MÚSICA MÚSICA Eu no domingo fui à missa, nem de missa, nem de missal Aí eu olho pra ti amor, não olho a por dia amor, vi a de um campo mortal Aí eu olho pra ti amor, não olho a por dia amor, vi a de um campo mortal Vindo largo do cabulado, este passeio dos homens nobres Vindo largo do cabulado, este passeio dos homens nobres Ai onde fazer audiência, onde fazer audiência, há dientes homens pobres Ai onde fazer audiência, onde fazer audiência, há dientes homens pobres A folha da oliveira tem direito e ameço A folha da oliveira tem direito e ameço Não sabia quem tu eras agora, já tem por dentro Ó rama, ó linda rama, ó rama da oliveira Ó rama, ó linda rama, ó rama da oliveira O meu pai é o melhor, eu chequei na brincadeira O meu pai é o melhor, eu chequei na brincadeira Hoje aqui na brincadeira, hoje aqui nesse lugar O meu pai é o melhor, eu chequei na brincadeira E hoje aqui nesse lugar O meu pai é o melhor, eu chequei no meu corpo da paz Viva quem agora chega, viva quem agora vem Viva quem agora chega, viva quem agora vem Chegaram oito e dois olhos, vem quem ou não querem bem Esta roda está parada, por volta de a ver quem canta Esta roda está parada, por volta de a ver quem canta Agora começo o meu, e a roda está parada Agora começo o meu, e a roda está parada Esta noite é nossa, ninguém nos atira Quem nos atirar, vamos apagar Como a moca de ferro que anda pelo ar Cantai aos rapazes, bailai raparigas Esta noite é nossa, ninguém nos atira A roda está parada, por volta de a ver quem canta Estão a pescar o olho, estou a pescar o olho Amor do meu coração Amor do meu coração Oh que lindo os olhos, tem amor em mim É mal empregado andar a parir Oh que lindo os olhos, pareja livrar Alcançar os olhos do meu coração Aqui é que não há vaga, nem vaga, nem vaguinha Alcançar os olhos da minha moraninha Aqui é que não há vaga, nem vaga, nem vagão Alcançar os olhos do meu coração É tempo desafio com nossas cantinhas Cantou desafio com o aramparinho É tempo desafio com nossas cantinhas É tempo desafio com o aramparinho Aqui é que não há vaga, nem vaga, nem vaguinha Alcançar os olhos da minha moraninha Aqui é que não há vaga, nem vaga, nem vaguinha Alcançar os olhos do meu coração Alcançar os olhos do meu coração Alcançar os olhos do meu coração Alcançar os olhos do meu coração